Um homem foi preso em governador Vladares e com ele cédulas falsas foram apreendidas. As notas, chamadas de notas, as notas de R$ 120,00 levantaram a suspeita da polícia. O caso foi parar na Polícia Federal, que é quem é competente para tratar desses assuntos aí contra a moeda brasileira. Deixa eu chamar a Alessandra Garcia. Uma cédula de R$ 100,00 e uma de R$ 20,00. É uma só de R$ 100,00 e uma de R$ 20,00, Alessandra? Não é não, Nico. No total foram R$ 400,00 apreendidos ali pela polícia, encontrados com esse homem. Notas falsas, né? Algumas notas de R$ 100,00 e algumas notas de R$ 20,00. E a polícia abordou esse homem que estava na Avenida Rio Bahia, no bairro Vila Is, aqui em governador Vladares. Abordaram esse homem porque ele estava com uma conduta errada no trânsito. Ele dirigia segurando, manuseando um celular sem muita atenção. E o que configura, né? Infração de trânsito. A polícia então abordou esse homem e percebeu ali com umas notas de dinheiro que ele estava, percebeu uma aparência estranha nessas notas. E então confirmou a suspeita que realmente tratava-se de notas falsas. Eram, né? Esses R$ 400,00. E o homem então foi encaminhado à Polícia Federal, conforme você disse aí, é a autoridade, né? É a instituição que tem a competência para apurar, para investigar e atuar nesses tipos de crime, Nico. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.